Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Caia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, versos 1 e 2 Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 16 Segunda Epístola aos Coríntios De Éfeso, Paulo viajou para Troade com o mesmo objetivo que estava sempre diante dele, o de tornar conhecido ao povo o caminho da salvação por meio de Cristo. Foi enquanto visitava essa cidade, em uma viagem anterior que a visão do homem da Macedônia e o clamor suplicante passa à Macedônia e ajuda-nos, o levar a decidir pregar o Evangelho na Europa. Sua permanência em Troade foi assim abreviada e ele foi impedido de trabalhar ali como havia proposto, mas declara que agora uma porta se abrira para ele pelo Senhor e ali lançou o fundamento de uma igreja, que cresceu rapidamente. Paulo havia orientado a Tito, em seu retorno a Corinto, a juntar-se a ele em Troade, e aguardou a vinda desse amado colaborador, esperando receber alguma notícia da igreja de Corinto. Uma semana após semana se passava e Tito não vinha. A preocupação do apóstolo tornou-se quase insuportável. Diz ele, Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Ele deixou Troade e foi para Filipos, onde encontrou Timóteo, seu filho, no Evangelho. Ali estava uma igreja que havia provado seu amor pelo Evangelho de Cristo por sua fé e obras. Os irmãos não se tinham desviado de sua confiança no mensageiro do Senhor. Paulo, em sua epístola aos filipenses, não os censura, mas dirige-lhes palavras de afetuosa aprovação. A verdade do Evangelho os havia convertido completamente. Essa igreja não pôde ser impedida de fazer doações ao apóstolo para seu sustento enquanto pregava o Evangelho, embora ele tivesse repetidamente recusado aceitar sua liberalidade. Ele era muito persistente em sua determinação de sustentar-se a si mesmo, para que não desse aos seus inimigos motivo de dizer que trabalhava para seu ganho pessoal. Mas aos filipenses não seria negado o privilégio de ajudar o embaixador do Senhor, dando de seus meios para atender suas necessidades. Duas vezes enquanto ele esteve em Tessalônica, imediatamente após a conversão deles, os filipenses insistiram com o apóstolo para que aceitasse suas dádivas. Outra vez enviaram-lhe ajuda enquanto ele estava pregando em Corinto e trabalhando para seu próprio sustento. Também quando se achava prisioneiro em Roma, o fiel amor de seus irmãos filipenses foi demonstrado por amável cuidado pelo conforto dele. A igreja de Filipos não era rica, diz Paulo acerca desses irmãos. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Tinha sido o objetivo do apóstolo, nesta viagem, angariar recursos para a assistência dos santos pobres de Jerusalém. Ele estabelecera na igreja de Corinto, como também na Galáxia, um sistema semanal de ofertas e tinha recomendado a Tito, em sua visita a Corinto, dar especial atenção para promover este plano benevolente. Não somente atuava no apóstolo o desejo de aliviar os sofrimentos de seus irmãos judeus, mas ele esperava que esta evidente expressão de amor e simpatia dos conversos gentílicos abrandasse os amargos sentimentos acariciados para com eles por muitos dos crentes da Judéia. Não obstante a pobreza da igreja de Filipos, os irmãos se uniram prontamente ao plano do apóstolo e insistiram com ele para que aceitasse sua doação para os cristãos necessitados de Jerusalém. Eles tinham a máxima confiança na integridade e no senso de julgamento de Paulo e o consideravam a pessoa adequada para se encarregar de suas dádivas. Os filipenses não se apegavam às suas pequenas posses terrestres com avidez tenaz, mas as consideravam como suas apenas para usá-las em fazer o bem. Assim experimentaram eles a verdade das palavras de Cristo. Mais bem-aventurado é dar que receber. Sentiam que a causa de Cristo era uma em toda parte. Portanto, em sua pobreza sentiam-se chamados a ajudar outras igrejas mais necessitadas do que eles mesmos. Este espírito de liberalidade e sem regionalismo deveria caracterizar as igrejas de hoje. Elas deveriam continuamente sentir na alma a responsabilidade pelo progresso da causa de Deus em qualquer lugar e em todos os lugares. A benevolência é o próprio fundamento do universo. Deus é um benfeitor da família humana. É um ser de infatigável bondade e amor. O amor do Pai pelo homem foi expresso no dom de seu amado filho para salvar a raça da ruína. Cristo deu sua vida pelo homem. Ele era um monarca nas cortes celestiais. Contudo, voluntariamente deixou suas riquezas e honra e veio à terra tornando-se pobre e humilde para que nós nos pudéssemos tornar ricos e felizes no reino do céu. A revelação do Evangelho deve levar todos os que aceitam suas sagradas verdades a imitar o grande exemplo na prática do bem, abençoando a humanidade e vivendo uma vida de abnegação e benevolência. O pecado da cobiça é especialmente denunciado nas Escrituras. O mundanismo está em guerra contra os verdadeiros princípios do cristianismo. Uma vida de trabalho beneficente é o fruto produzido pela árvore cristã. Uma profunda tristeza ainda repousava sobre a mente e o coração de Paulo por causa de suas apreensões concernentes à igreja de Corinto. Enquanto se achava em Filipos, ele iniciou sua segunda epístola aos Coríntios, porque aqueles irmãos pendiam como um pesado fardo sobre sua alma. A depressão mental que o apóstolo sofria era, porém, causada em grande parte por debilidades corporais, que o tornavam muito ansioso quando não estava empenhado em serviço ativo. Mas, quando estava trabalhando pela salvação das almas, ele se erguia acima da fraqueza física. Sentia que sua enfermidade era-lhe um terrível impedimento em sua intensa obra e repetidamente rogara ao Senhor que o aliviasse. Deus não achava conveniente responder às suas orações neste aspecto, embora desse-lhe certeza de que a graça divina lhe seria suficiente. A ansiedade de Paulo por causa dos Coríntios não deixou até que ele chegou à Macedônia, onde se encontrou com Tito. Declara a ele, Chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. O relatório desse fiel mensageiro tranquilizou grandemente o espírito de Paulo. Tito assegurou-lhe que a maior parte da igreja de Corinto havia se submetido às injunções do apóstolo e tinha dado prova do mais profundo arrependimento pelos pecados que haviam trazido opróbrio ao cristianismo. Tinham separado imediatamente de sua comunhão aqueles que haviam pecado e que tinham procurado justificar seu procedimento corrupto. Haviam também respondido nobremente ao apelo em favor dos santos pobres de Jerusalém. Nessa segunda epístola àquela igreja, o apóstolo expressou sua alegria pela boa obra que tinha sido operada entre eles. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Essa afirmação foi motivada por seu temor de que suas palavras fossem mal recebidas e, em parte, lamentando que tivesse escrito de modo tão intempestivo e severo. Continua ele, Agora me alegro porque não fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Para que de nossa parte nenhum dano sofresseis? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Este arrependimento que é produzido pela influência da graça divina no coração levará à confissão e abandono do pecado. Tais foram os frutos que o apóstolo declara terem sido manifestados na igreja de Corinto. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados? Que defesa! Que indignação! Que temor! Que saudades! Que zelo! Que vindita! Havia ainda uma pequena minoria de coríntios que obstinadamente resistiu a todos os esforços do apóstolo para a purificação da igreja. Mas seu procedimento era tal que ninguém podia ser enganado em relação a eles. Demonstraram um espírito muito rancoroso e foram ousados em denunciar a Paulo, acusando-o de motivos mercenários e astúcia na pregação do Evangelho e no trato com as igrejas. Acusaram-no de receber vantagem pessoal dos meios doados pelos irmãos para vários projetos benevolentes. Por outro lado, alguns puseram em dúvida suas reivindicações ao apostolado, porque ele não exigiu sustento das igrejas que havia fundado. Assim, as acusações de seus opositores eram conflitantes e sem nenhum fundamento. Pessoas com esse tipo de comportamento são encontradas em todos os tempos e em todos os lugares. Homens que se colocam contra o progresso da obra de Deus, embora professando crer na verdade. Recusam harmonizar-se com a comunidade da igreja, sendo o encargo de sua obra de secar o caráter de seus irmãos, levantando perversas suspeitas e fazendo circular malévolas insinuações. Muitas pessoas honestas são enganadas por esses caluniadores, cujos propósitos não podem ser tão facilmente discernidos como seriam se o difamador usasse de falsidades apertas e não de insinuações. Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, expressa sua fé e esperança naquela igreja. Como eles tinham sofrido o opróbrio por amor de Cristo, eles não seriam deixados em perplexidades e provações sem consolação. A maioria da igreja era fiel aos princípios e de firme integridade. Partilhava as tristezas e a ansiedade de seu pai no Evangelho e deplorava grandemente os pecados de alguns que professavam a fé cristã. Paulo informou aos Coríntios a respeito de sua tribulação na Ásia, da qual, diz ele, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Em sua primeira epístola, ele fala de ter lutado em Éfeso com feras. Ele assim se refere à turba fanática que clamou por sua vida. Eles eram realmente mais semelhantes a pestas selvagens furiosas do que a homens. Com gratidão a Deus, Paulo recorda do perigo pelo qual passou e de seu livramento. Estando em Éfeso, ele pensara que sua vida de utilidade estava prestes a terminar e que a promessa feita a ele de que deveria finalmente morrer por sua fé estava prestes a cumprir-se. Mas Deus o preservara e o seu notável livramento fez concluir que seus labores não estavam no fim. O apóstolo menciona sua angústia por causa da preocupação com as igrejas. A pressão era às vezes tão grande que ele dificilmente podia suportá-la. Os perigos externos e os temores internos o tinham atormentado além da sua própria capacidade de suportar. Falsos mestres tinham instigado seus irmãos contra ele. Tinham feito falsas acusações a fim de destruir sua influência entre as igrejas por ele fundadas. Mas em meio a todas as perseguições e desalento, ele podia regozijar-se na consolação que se encontra em Cristo. Sua consciência não o acusava de desonestidade ou infidelidade. Era para ele motivo de alegria o ter sido habilitado pela graça de Deus a trabalhar no ministério. Ele não usava sua eloquência natural para receber louvor dos homens, mas com simplicidade e pureza no Espírito de Deus, tinha como único objetivo o bem das almas. O temor de Deus estivera sempre diante dele. O amor de Cristo sempre o havia sustido. Não dissimulava, não trabalhava para obter honra ou reputação pela sabedoria. A sabedoria que lhe fora dada por Deus e ele a tinha exercido para salvar almas das trevas, do erro e superstição. E para fortalecer e edificar as igrejas na santíssima fé. Tinha sido vigilante pelas almas como alguém que deve prestar contas delas a Deus. Não se desviou de seu propósito em face da oposição, falsidades, preconceito de seus irmãos ou perseguição dos inimigos. Tinha dado seu desinteressado amor a labores igualmente a todas as partes do mundo por ele visitadas. Havia pregado a Cristo com sinceridade e simplicidade, e a igreja de Corinto não tinha razão de acusá-lo em nada. Ele se refere à promessa que lhes tinha feito, no sentido de que os visitaria antes de ir para Macedônia. Conta-lhes que Deus, no entanto, não lhe havia permitido visitá-los segundo sua intenção, porque sua presença naquela ocasião teria precipitado uma crise que poderia haver posto em perigo as almas. Tivesse ele visitado-os imediatamente depois de partir de Éfeso, poderiam ter retido a aprovação que o procedimento deles merecia. Tivessem eles, então, de resistido, o poder de Deus por seu intermédio teria punido os malfeitores. Deus viu que este caminho não era adequado naquele tempo, e guiou seu servo em outra direção. O apóstolo enviou a eles sua primeira epístola para apresentar-lhes o mal do procedimento deles, para que pudessem manifestar arrependimento e tomar medidas contra aqueles que estavam envergonhando a igreja por sua conduta lasciva. Foi por conselho de Deus que Paulo tinha mudado seu plano original de visitá-los, para que, quando fosse ter com eles, não fosse com a vara da correção, mas com amor, aprovação e espírito de mansidão. Sentiu que, naquela ocasião, mais poderia ser ganho pela carta do que por sua presença. Sua compaixão pelos crentes de Corinto é evidenciada por seu conselho, para que aqueles que tinham sido censurados por seus pecados, tendo dado prova de arrependimento, fossem recebidos de volta com amor e bondade. A igreja estava em liberdade de agir em nome do apóstolo com relação ao pecador arrependido. Se eles pudessem perdoar e aceitar o penitente, ele agindo em lugar de Cristo ratificaria seu procedimento. Assim, Paulo mostra sua confiança na sabedoria da igreja, e reconhece sua autoridade para receber novamente em sua comunhão aqueles que uma vez tinham envergonhado a causa por seu ímpio procedimento, mas que agora estavam realmente arrependidos. Os que se opunham a Paulo utilizaram contra ele o fato de não ter visitado Corinto segundo sua promessa, e argumentavam que ele era inconsistente e vacilante, mudando seus planos de acordo com sua conveniência ou inclinação. Mas o apóstolo assegura solenemente aos seus irmãos coríntios que tais conclusões eram falsas, e que o conhecimento que os irmãos tinham dele deviam convencê-los de que as acusações que lhe eram atribuídas eram injustas. Sua mudança de plano observada de qualquer ponto de vista não era nenhuma evidência de que sua doutrina era incerta. Como Deus era verdadeiro e fiel, a pregação de Paulo não se baseava em incerteza ou contradição. Depois de ter uma vez declarado a doutrina de Cristo, ele tinha se mantido fiel ao que havia ensinado, ou em outras palavras, ele nunca se retratou em um só ponto do que havia pregado pela palavra de Deus. Seu testemunho tinha sido honesto e harmonioso, e exemplificado por sua própria vida. Ele e seus colaboradores tinham sido, em seus ensinos de doutrina, imutáveis. Seu procedimento tinha sido coerente e resoluto. Sempre haviam assegurado a seus ouvintes que a salvação era encontrada somente em Cristo. Em assuntos de costumes e cerimônias, o apóstolo declarou que havia sabiamente ido ao encontro das pessoas onde elas estavam, e que ninguém deveria ser afastado da verdade por imposições de somenos importância. Ele os havia instruído cuidadosamente nos assuntos verdadeiramente essenciais da fé. Paulo declara que a crença deles nas verdades do Evangelho não era o resultado da sabedoria de seus mestres. Nenhum poder humano havia operado a grande mudança. Eles não se haviam convertido do paganismo a Paulo, ou a qualquer outro homem, mas ao cristianismo. Deus os havia aceito e feito deles seus filhos, imprimindo-lhe sua imagem divina no coração, pelo poder transformador de seu espírito e de sua graça. Mas era necessário que aqueles falsos ensinadores que estavam entre eles e que haviam pervertido o Evangelho de Cristo e corrompido as puras doutrinas ensinadas por ele fossem reprovados para impedi-los de corromper a outros. E todos os demais, vendo o desagrado de Deus sobre os inimigos da fé, seriam advertidos contra os mesmos erros. Depois de informar seus irmãos de sua grande ansiedade por eles e o alívio que ele experimentou com a vinda de Tito, o apóstolo irrompe em voz de louvor e triunfo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A figura que estava na mente do apóstolo era de um general voltando de uma guerra vitoriosa, seguido por um secto de cativos segundo o costume da época. Em tais ocasiões havia pessoas designadas como portadores de incenso, chamados incensadores. Ao marchar o exército triunfantemente para o seu país, o sinal de vitória, os fragrantes odores eram para os cativos apontados para morrer, um cheiro de morte, sentindo que se estavam aproximando da hora de sua execução. Mas para aqueles dentre os prisioneiros, que tinham caído nas graças de seus captores e cujas vidas deviam ser poupadas, eram aqueles perfumes um cheiro de vida, indicando-lhes que sua liberdade estava próxima. Paulo tinha sido no passado um ardoroso opositor do Evangelho, mas fora conquistado pela luz do céu e tinha se rendido a Cristo como um cativo. Ele havia se tornado um incensador, sinalizando a vitória de Cristo sobre seus inimigos. Paulo estava agora cheio de fé e esperança. Sentia que Satanás não iria triunfar sobre a obra de Deus. O louvor e a gratidão do seu coração foram derramados como um precioso ungüento. Decidiu que o nome e a salvação de Jesus seriam difundidos por ele mesmo como um suave aroma. Ele e seus colaboradores celebrariam sua vitória sobre os inimigos de Cristo e da verdade. Saíriam para seus deveres com novo zelo e coragem para propagar o conhecimento de Cristo pelo mundo como uma corrente de fragrante incenso. Para aqueles que aceitassem a Cristo, a mensagem seria um cheiro de vida para a vida, mas para aqueles que persistissem na descrença, seria um cheiro de morte para morte. Paulo, sentindo a subjugante magnitude da obra, exclama, Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem é competente para pregar a Cristo de tal maneira que seus inimigos não tenham nenhum motivo justo para desprezar a Ele ou a mensagem que Ele leva? Paulo imprimia nos crentes a solene responsabilidade do ministério evangélico. Unicamente a fidelidade na pregação da palavra, unida a uma vida pura e coerente, tornaria os esforços do ministério aceitáveis a Deus e proveitosos às almas. Os ministros de hoje sobrecarregados com o senso da grandeza da obra, bem podem exclamar com o apóstolo, Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Continua ele, Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. 2 Coríntios 7, 9 e 10 3 Coríntios 7, 9 e 10